Qual que tem que ser a estratégia do Flamengo hoje? Vamos falar antes já, pra não falar, vocês estão falando depois, tal. Então, é que eu acho que esses dois times têm uma identidade de jogo que... que é difícil violentar os dois. O Barcelona gosta de jogar, quer jogar no campo de ataque. O Flamengo tem o maior prazer, né, em jogar também. Eu acho que o jogo pode cair em alguma aleatoriedade... Pode cair de uma forma aleatória, vai? Como foi no início do jogo de semana passada. Em que o Barcelona poderia ter feito o gol e o Diego salvou e o Flamengo poderia também e tal. Acho que o jogo pode cair numa dessa. E por isso, talvez, assim, a vantagem do Flamengo seja imensa. Porque numa dessa o Flamengo faz um gol, Bruno. Se fizer um gol, tem que tomar quatro. Aí é desanimador. Então, o recado é, divirtam-se. O Barcelona vai se divertir e o Flamengo vai... Os dois vão se divertir. É que é muito... é que vale demais pros dois, né? É claro que alguém pode falar assim, como assim, cara pálida, vale demais pros dois? O Flamengo teve na final há dois anos, foi campeão e tal. Continua valendo do mesmo jeito. O Flamengo tá querendo mais. É que, talvez, a visão de... É... a gente não sabe de quanto em quanto tempo o Barcelona vai estar numa semifinal. Sim. A previsão... e aí vale até a lembrança, né? A previsão é... Flamengo e Palmeiras vão estar outras vezes. Quem furou a fila aí acabou sendo o Atlético, que não era esperado isso antes. O Barcelona mais fura ainda a fila, né? É que eu não consigo imaginar, sei lá, no jogo de ontem, naquela última conversa antes do vestiário técnico, o Cuca ou o Abel falando assim, pros seus jogadores, divirtam-se. Hoje eu posso imaginar, dos dois técnicos, os dois falando isso pros jogadores, não, Eugênio? Não. Pros jogadores, não. Não? Eu acho que o de vista-se é pra quem vai estar vendo o jogo. É. Vai se divertir, como foi semana passada, se divertiu muito mais com o jogo do Flamengo e Barcelona do que com o Palmeiras e Atlético. Dentro de campo não é de vista-se, não. É jogar a Vera. É jogar, disputar jogo. Você perguntou sobre a estratégia. A estratégia do Flamengo tem que ser não deixar o Barcelona crescer no duelo. E isso passa por, claro, fazer o jogo do Flamengo com a bola e fazer gol. Esse é o mais óbvio, porque um gol já mata completamente qualquer chance do Barcelona. Mas, além disso, o Flamengo tem que fazer algo que não fez no Maracanã, que é jogar também sem a bola. Voltar a ser aquele Flamengo que não deixa o adversário ficar à vontade no jogo, o que ele deixou o Barcelona fazer no Maracanã. O Barcelona trocou passes desde o campo de defesa até finalizar na área do Flamengo. O Barcelona teve liberdades que, normalmente, o Flamengo não dá aos seus adversários. Então, ele tem que resgatar um time que marca alto também, que perde e pressiona, que recupera a bola no ataque, que não deixa o adversário sair jogando. E, é claro, fazer os gols. Se fizer um gol, mata. Mas pode fazer mais, porque, dependendo da situação do adversário, pode se desesperar e dar cada vez mais espaço ao Flamengo. E o Flamengo precisa ter muito cuidado com o ponto que nós mostramos aqui semana passada depois do jogo. A saída de bola. Foi onde o Flamengo pecou muitas vezes no jogo do Maracanã e permitiu, assim, ao Barcelona criar algumas situações perigosas de jogo. Então, as estratégias do Renato têm que passar por jogar sem a bola e trabalhar com mais qualidade a saída desde o goleiro. Tem essa história de, ah, os primeiros 15 minutos, não deixar crescer, não deixar gostar do jogo? Isso é história. É um jogo todo isso. Não é início da partida. É um jogo todo. Não pode deixar a torcida se inflamar e o time do Barcelona dentro de campo acreditar. Ele vai começar acreditando, porque todo o cenário que está sendo criado em Guayaquil é em cima disso. Se você pode, sim, dá para ganhar, é possível, vamos lá. Isso vai acontecer, esse ambiente vai acontecer com torcida e jogadores do Barcelona, enquanto o Barcelona estiver conseguindo criar alguma coisa para cima do Flamengo. E isso, como é que se corta na raiz? Fazendo um gol. Quando o Flamengo fizer um gol, aí acaba. Só que, se o Flamengo não fizer o gol, levar um, levar dois, aí fica difícil de controlar. Isso que não pode deixar acontecer. É, levar um já assusta, né, Marra? Assusta. E eu acho, sinceramente, que tem essa coisa dos minutos iniciais, Bruno, porque o jogo é na ponta do lápis, né? Se faz um gol no início, aí coloca, talvez aquele jogador que esteja naquele dia mais inseguro, ele já vai ter mais medo de participar do jogo, tudo. Só que eu vejo tanta maturidade nos elencos, cara, especialmente no elenco do Flamengo. Tanta maturidade no elenco do Flamengo. E quando o Eugênio destaca essa coisa da pressão na perda da bola, esse é um senão já de algum tempo, né? Em alguns vacilos recentes do Flamengo, isso ficou, assim, muito escancarado. Especialmente nos jogos contra os gaúchos. O Flamengo tinha dificuldade. E eu sei também que Grêmio e Inter, que ganharam do Flamengo recentemente, não foram times de posse. Foram times de jogar no erro. Mas, ainda assim, em alguns momentos, faltou ao Flamengo aquela de preciso dar bola, preciso dar bola. que era uma característica, mas eu acho que já era uma característica que vem se perdendo há algum tempo. Se o Flamengo conseguir a classificação, se conseguir, o que vai representar essa final entre Palmeiras e Flamengo? Era a final mais esperada antes, né? O confronto mais badalado do futebol brasileiro nos últimos... quanto tempo? Eu falei cinco anos. Lembra outro dia quando eles jogaram no Brasileiro? De 16 pra cá? Eu falei isso de 16 pra cá. Lembra que a gente estava falando e até você levantou a questão dos resultados recentes favoráveis ao Flamengo e tudo. Mas é uma disputa que vem... Começa quando o Flamengo se reforça em 2016. O Palmeiras tinha conseguido crescer em termos de investimento no elenco um pouco antes. Já tinha ganho a Copa do Brasil em 2015. E há um jogo no Allianz Parque, Flamengo e Palmeiras, que termina empatado com o golo Gabriel Jesus, inclusive, que ali foi meio que uma final antecipada daquele campeonato de 16. Eu acho que aquele momento é o momento que se cria uma dualidade. Vamos colocar entre os dois... Ali começou o negócio, a história do Cheirinho, lembra? Que o Flamengo começou a acreditar num título, né? Justo. E ali se cria uma dualidade entre ambos. É. Que passam a ser os times que agora, ganhando mais recentemente o Atlético, entrando nesse trio aí, que passou a ser um trio, mas eram os times que estavam ali como protagonistas. Não que eles ganhassem tudo. Claro. Porque outros times também conquistaram títulos nesse intervalo. Mas eram tidos, assim, os times mais ricos, mais poderosos e que estão procurando esse protagonismo no futebol brasileiro. E primeiro o Flamengo precisa se classificar para a final. Claro. Mas caso passe o Flamengo, uma final de Libertadores é o estágio máximo que essa rivalidade pode encontrar. Verdade. Porque o Campeonato Brasileiro não tem final. Não tem jogos importantes, mas não são jogos decisivos. Talvez uma Copa do Brasil possa acontecer, uma final um dia entre eles. Acontecer na Supercopa, mas não é um torneio com esse mesmo peso, né? Sim, aconteceu, é um... não é um torneio, né? É um jogo. Que terminou empatado, o Flamengo ganhou nos pênaltis. Mas uma final de Libertadores é uma final de Libertadores. É a internacionalização do... Do duelo interno. Não, e outra, se isso acontecer, são os dois times com dois títulos, vai ser mais um tri junto com o São Paulo, com o Santos, com o Grêmio. Se o Flamengo passar, isso é garantido, né? Um vai ser tri, né? Projeta isso para um nível continental, né? Essa dualidade que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil. Então, é muito interessante, é muito legal da gente ver. Teve há alguns anos, como o Eugênio estava lembrando, era mais quente uma disputa entre as direções, né? Esse ano não me parece tão quente, assim, não é tanto o perfil do Gagliotti, por exemplo. É, talvez pelo perfil do Gagliotti. Não é? Porque o Paulo Nobre, naquela época, ele era mais provocativo e tinha questão ali de... Lembra que teve confusão no camarote, no estádio, lembra? Ainda era o Bandeira, né? O Bandeira, é verdade. É verdade, é verdade também. É verdade. Mas eu acho que tem muito a ver do perfil do Gagliotti, tem muito a ver também do distanciamento do torcedor. Não tem torcedor no estádio, né? Está voltando agora, mas não tem torcedor no estádio. A tendência é que você também não fique tão, né? Você vai ficar ali sofrendo, mas mais contido, né? E com o torcedor está tudo liberado, entre aspas, né? É. Aí você grita, aí você... Bom, e para o Renato, hein? O Renato também fala desse jogo que pode colocar o Flamengo mais uma vez na decisão. Olha só. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet, e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.